E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo para o canal hoje, mais um vídeo polêmico para vocês. Hoje o vídeo aqui, mais uma listinha de 5 itens. E quais são esses itens? 5 coisas que você deve evitar de fazer nos seus ensaios, tá? Quando estiver lá fotografando, seja com cliente ou com modelo, evite esses itens, pense neles às vezes antes. E é muito interessante para tentar fazer com que toda a situação ali do seu ensaio seja o mais profissional possível, tá? Então vamos dar uma olhada nesses itens, mas antes, antes, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal, porque tem muito vídeo legal por vir aí e vocês vão curtir muito, eu tenho certeza, tudo muito planejado, com muito carinho para vocês, tá? Então agora sim, bora para o vídeo. Vamos lá gente, primeiro item que já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com vários fotógrafos, foi sair para fazer o ensaio e esquecer alguma coisa em casa, esquecer alguma coisa de lente, esquecer alguma coisa de cartão de memória, principalmente de bateria, gente, a gente sempre esquece a bateria, não pode esquecer. Então é sempre legal você fazer uma checklist ali, seja no papelzinho, seja no seu celular, das coisas que você tem que levar para o ensaio, que você tem que colocar na mochila, e aí antes de sair de casa já pega, coloca lá tudo na mochila, faz o checklist lá, risca as coisinhas que você não vai esquecer nada, tá? Galera, esquece muitas vezes a bateria principalmente, então lembrem de carregar a bateria sempre, se possível tenham duas baterias para a sua câmera, eu sei que às vezes é um pouco cara a bateria, mas é muito importante pelo lado profissional que você esteja pronto, às vezes você acha que o ensaio vai precisar de tanto bateria, e às vezes ele precisa de muito mais, e às vezes precisa de muito menos também, mas é importante que a gente esteja sempre preparado para qualquer situação. Então, antes de sair de casa, façam um checklist das coisas que vocês tem que levar, assim vocês não vão esquecer nada, e não esqueçam principalmente cartão de memória, tá? Porque isso aí faz muita falta, é, não dá para fazer foto sem, né? Então faz falta mesmo. Segundo item, segundo item muito importante também, quando as pessoas estão fotografando, quando a gente já está fotografando, a gente está lá, mó animado, fazendo as fotos, mudando de lugar, fazendo outras poses, blá 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 blá, dirigindo, e aí a gente está fazendo as fotos e a gente esquece de reconfigurar a nossa câmera, a gente esquece de rever as configurações de velocidade, de abertura e de ISO, antes de fazer as próximas fotos. Qual o problema disso? Muitas vezes você pode pegar uma situação de luz muito diferente, principalmente falando de ensaios externos, e você vai acabar ali fazendo fotos estouradas ou muito escuras, que não vão se encaixar com a situação, e ali depois para recuperar é muito difícil, tá? É interessante que vocês, sempre que pararem para fotografar em um novo lugar, em uma nova situação, já peguem a câmera, dão uma olhada nas configurações, dão uma olhada no fotômetro, e já vai para a próxima, tá? Quem usa mirrorless já não sofre muito mais com esse problema, já que a gente sempre vê na tela, né? Seja no viewfinder ou no live view, como vai sair, mas quem usa DSLR, por favor, chequem. Eu já fiz isso várias vezes quando estava no começo, eu já vi várias vezes as pessoas errando nesses itens também, que fazem muita diferença, porque muitas vezes as fotos que vocês fazem, e às vezes acabam perdendo e tendo que refazer, eram as melhores, e aí você não consegue recuperar na edição, tá? Então, antes de fotografar uma situação nova, não esqueçam de olhar a configuração da câmera. Terceiro item, gente, terceiro item, aí já é um pouquinho uma coisa mais humana ali. Muitas vezes as pessoas quando vão fotografar, ficam muito animadas, e a gente acaba esquecendo que a gente às vezes está lidando com pessoas que a gente não conhece. Se você está lidando com um cliente, se você está lidando com uma modelo, ou seja, qualquer pessoa, você tem que ter muito respeito com ela. Mesmo você conhecendo ela ou não, tenha muito respeito, porque naquela hora que você está fotografando, muitas vezes é uma situação completamente profissional, tá? Tenha o máximo respeito, não fique encostando, seja super educado. Se você quer mudar alguma coisa, quer pedir alguma coisa, por exemplo, para mexer no cabelo, pede, fala, você pode mexer no cabelo? Ah, você pode fazer tal coisa? Mostre a pose, você, faça às vezes você mesmo a pose, mas não fica encostando, não fica mexendo se você não conhece a pessoa, se ela não te deu permissão para isso. Às vezes a gente acha que as pessoas estão super confortáveis com a situação na hora, mas as pessoas às vezes ficam desconfortáveis de falar para você que você está sendo, né? Meio entrão ali, que você está mexendo, que você está encostando. Tem gente que não gosta e às vezes não fala. Então é interessante que a gente seja muito educado, pergunte se você vai fazer alguma coisa. Se a pessoa permitir, beleza, mas você sempre tem que ter máximo respeito e lidar muito bem com as pessoas, porque isso é completamente necessário para qualquer profissional, seja homem, seja mulher, na fotografia, no vídeo, em qualquer área. Cara, respeito, por favor, tá? Quarto item, gente, quarto item muito importante na hora de fotografar, principalmente quando a gente fala de clientes, tá? Com as modelos também, mas principalmente quando a gente fala de clientes, é planejamento. Planejamento em que sentido, gente? A gente tem que planejar o nosso ensaio, onde ele vai acontecer, o horário, você tem que conhecer um pouquinho de como que é o lugar naquele horário. É muito chato quando você vai com a pessoa para o lugar e tem que ficar esperando a luz abaixar, ou você não tá conseguindo fotografar naquele lugar, ou aquele lugar tá muito cheio, ou aquele lugar não dá pra fazer foto. Às vezes você pega um estabelecimento que você acha que vai dar umas fotos legais, chega no lugar e o cara fala que você não pode. Olha o transtorno que isso gera. Então, antes de fazer o ensaio, planeje ele. Pense onde que você vai, pense a hora que você vai de acordo com a luz, peça autorização se for um lugar fechado, se for um lugar que é privado ou público até, se for, por exemplo, uma livraria, um museu. Pergunte se você pode fotografar e planeje tudo bonitinho para o seu cliente ou seu modelo ficar tranquila, porque você manja da situação e você planejou a situação. Isso vai melhorar muito sua credibilidade em frente aos clientes, principalmente, que vão olhar você e vão falar caramba, essa pessoa manja muito, ela planejou todo o ensaio, tá super bonitinho isso aqui. Tenha esses cuidados, tá? Não pense só em dinheiro na hora que você estiver lidando com pessoas. Planeje toda a situação. A sua reputação está em jogo quando você está fazendo um ensaio com alguém. Se aquilo não for bem planejado, se aquilo não for bem combinado, a sua reputação que vai estar entrando em jogo. Então, tome muito cuidado. Planeje tudo muito bonitinho, que eu tenho certeza que seus clientes vão amar as situações e vão querer fazer até ensaio com vocês de novo, tá? E o último item, o último item é muito legal. Eu até falo um pouquinho mais dele nos meus workshops presenciais, que é sobre direção, que na verdade é a falta dela, tá? Muitas vezes quando a gente está fazendo um ensaio de um cliente, principalmente, a gente acaba pegando e fazendo aquelas fotos onde a gente só coloca a pessoa no lugar e não fala mais nada. Já vi vários fotógrafos quando vão fazer o ensaio que ficam só colocando a câmera no rosto e vai tirando. E às vezes acaba não conversando com a pessoa, não deixando ela mais solta, não preparando ela para a situação de fotografar. Se a pessoa nunca fotografou, gente, você tem que ajudar ela de alguma maneira. Dirigindo da maneira que você conhece, mas tentando ajudar ela a entrar na pose, a entrar no personagem, a entrar na cena, tá? Então, não pega a pessoa, coloca no lugar e sai tirando foto. Conversa com ela, fala com ela o que você está pensando em fazer. Pensa nas fotos ali na hora, para e pensa um pouco antes. Não é só pegar e tirar. Você tem que parar, pensar um pouco, ver o que você pode fazer naquele lugar, planejar e aí dirigir a cena, tá? É muito interessante que vocês pensem nisso. Eu sei que direção é um tema muito polêmico, até vocês pedem muitos vídeos aí falando sobre direção. Em breve vou tentar fazer, mas esse é um tema que eu abordo atualmente nos meus workshops presenciais, seja eles de grupo ou seja eles individuais. Se você quiser conferir um pouquinho mais, na descrição tem um link que fala um pouquinho sobre os meus workshops, tá? Mas é um item que é muito dificuldade para vários fotógrafos e que eu passo uns conteúdos muito interessantes nos workshops que falam sobre direção, que ajudam muito a gente soltar a cabeça um pouco mais na hora de dirigir e pensar em alguns pontos específicos, tá? Mas lembrem disso, não coloquem a pessoa e saiam tirando foto só sem falar nada. A pessoa às vezes vai estar desconfortável e você vai estar só perdendo seu tempo fazendo fotos que não vão ficar legais. Então não faça aquele negócio de colocar a pessoa e nem falar nada, só tira foto, tá? Tentem dirigir. A falta de direção faz muita diferença. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui para o canal. Esse vídeo realmente foi com o intuito de tentar ajudar algumas pessoas com alguns probleminhas que eu já vi e até perguntas que as pessoas já fizeram para mim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês deixem seu like, deixem o comentário, deixem o feedback do que vocês acharam, tá? Desse vídeo. E espero que vocês se inscrevam no canal também porque tem muito conteúdo legal por vir aí, tá? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou! E aí